Rapaziada, hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado, mano. Primeira lavagem no motor do pólo que a gente vai fazer caseiro. Vamos ver como que vai ficar. Se liga, tá bem sujão o motor. Ó, bem sujão. Aí a gente comprou esses pincel aqui de estética automotiva mesmo pra limpar essas partes de motor por dentro do carro, as partes mais difíceis. Vamos fazer esse vídeo, espero que vocês curtam. Vamos deixar no like, mano. Salve, rapaziada. Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, vamos gravar mais um videão pesado pra vocês. E dessa vez a gente vai lavar o motor do meu pólo, né, cara? O motor do pólo tá muito sujo, se liga. Desde aquele vazamento de óleo que teve lá, lembra? Ficou bastante sujo ali, aquela parte ali, ó. Vocês podem estar vendo aí, ficou muito sujo. Nossa, o carro tá muito sujo aqui na parte do motor. A gente vai tentar lavar. Tô aqui com os pincel automotivo, de estética automotiva, né? Esses pincel aqui já é profissional pra limpar essas partes. De motor, de parte de roda, de campana, pro lado de dentro. Esses pincelzinhos aqui os caras usam principalmente em lugar que faz estética de carro de limpeza, né, mano? E a gente comprou. Aí eu vou usar o detergente, potinho aqui, né? A gente vai encher de água. Vai passar aqui, vamos dar um talento aqui nessa parte do motor aqui, limpar o máximo. Tem parte, como vocês podem ver, que não dá pega pra limpar, ó. Como vocês podem ver lá embaixo, não tem como. Mas vamos ver o que vai ficar o resultado. E, rapaziada, eu já peço pra vocês deixarem o like. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho. Tamo com umas 16 mil inscritos. E logo, logo a gente vai bater esse número aí, se Deus quiser. Então, bora pro vídeo, rapaziada. Então, o que a gente vai usar? Os pincelzinhos, né, automotivo. Detergente clear, né? Normalzinho, potinho. E, também, a mangueira aqui com o jato de água que a gente fez, né? Pra quem não viu ainda esse jato de água que eu fiz caseiro aqui. O negócio dá uma pressão, rapaziada. Pra lavar o carro é top. Fiz caseiro, saiu o vídeo no canal também. Dá uma conferida lá. Então, bora lavar o motor, mano. Olha o esguicho. Mal liguei, liguei um pouquinho da torneira, rapaziada. Olha o esguicho. Olha isso. Pra quem não viu esse vídeo ainda, cara. Vale muito a pena vocês conferirem. Vou colocar o detergente aqui. E vamos esguichar a água aqui, cara. Olha esse primeiro que faz. Olha a pressão. Liguei bem pouquinho, rapaziada. Bem pouquinho mesmo. Se eu ligar bastante, ali sai uma pressão que a água não consegue parar aqui dentro. Então, é isso aí, mano. Vamos dar uma olhada ali na parte do motor. Vamos diminuir a pressão. Então, já vamos colocar os pincel que a gente vai usar ali dentro, né? Os pincelzinhos aqui ajudam pra caramba, rapaziada. Você acha que em lugar de casa de acessórios, né? Pra tá comprando. Só um negocinho aqui. Vamos tá pegando aqui o médio, né? Esse aqui, ó. É o médio. Aí o grande é esse. E o menorzinho é esse. Vamos começar com o médio aqui. Tá limpando, né? Olha como que resolve, rapaziada. Pega um pincelzinho, fi. E passando. Esse pincelzinho já foi feito pra isso, cara. Pra tá lavando essas partes aqui do motor. As partes internas também. Onde a gente não consegue ter pega pra esfregar, sabe? Ele foi feito pra isso, mano. Foi pensado pra isso. Nossa, esse pincelzinho super resolve, cara. Isso é louco. Tá limpando aqui essa parte aqui. Rapaziada, vamos deixando o like aí. Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada, né? Monstra. Olha a sujeira que tá saindo. Olha a sujeira que tá saindo. Olha a sujeira. Primeira vez, rapaziada, que a gente tá lavando essa parte do motor aqui. A gente vai vir com um paninho e vai tá enxugando essa parte aqui. Eu não vou esguichar água aqui, não. Eu acho que fica meio ruim, né? Fica um paninho ali. Tamo com um paninho aqui. Vamos tá passando, né? E tá limpando, né? Olha como que ficou. Outra aparência. Tá tudo sujo. Olha a diferença. Vamos passar no resto, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não pode ter pressa para lavar. Porque essas partes aqui é bem delicada. Então tem que ter o máximo de cuidado. Compre os pincelzinhos já próprio para isso. Que vai resolver demais. Vai ajudar vocês demais. Estar lavando aí com mais facilidade. Esse pincelzinho ajuda mais na lavagem. Cara, estética. Onde a gente não alcança, sabe? É, que nem aqui tem fio, ó. Então sempre com cuidado, né? Para não soltar nenhum tipo de fio. Não precisa ser nada com qualquer parte elétrica aqui do carro, né? É, rapaziada. Hoje já é um outro dia, né, mano? A gente não finalizou ontem. E a gente vai fazer hoje. Vai terminar. Finalizar a lavagem. Mas vocês podem ver que já está bem limpo, ó. A parte aqui que eu limpei. Olha como que está. Vocês lembram que antes estava cheio de pó. Já está melhorando. Mas falta mais alguns detalhes ainda para fazer. Vamos terminar. Passar aqui nessa parte aqui, ó. Esse pincelzinho aqui ajuda demais, rapaziada. Vocês que não tem esse pincel aqui. Vai dificultar um pouco a lavagem do seu motor. Porque tem ponto aqui que a gente não consegue alcançar, né, mano? Só com o pincel. Esse pincelzinho salvou, hein? Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Ali naquela parte ali eu vou ter que jogar uma água, né? Para estar tirando aquela parte ali, ó. De óleo, né? E aí, óleo, né? Tá passando mais uma mão de sabão. Desligando, dei uma limpada ali, rapaziada. Agora vamos dar uma limpada aqui nessa parte aqui, ó. Vamos jogar essa água aqui que já tá preta, se liga. Olha, como que tá preta. Isso é louco. Vou colocar mais um sabão aqui, né? Tá bom. Uma hora tá finalizando, né? E aí, óleo. 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 Rapaziada, terminamos aqui o processo da limpeza do motor do Polo. Cara, ficou muito top. Fiz com todo o cuidado possível. E olha o resultado, rapaziada. Olha isso, como que ficou. Ficou super limpo, cara. Se liga nesse aqui. Motorzinho filé, cara. Assim como eu peguei novo, o negocinho ficou bem top. Olha o resultado. O que vocês acharam? Fiz em casa mesmo. Deu um pouco de trabalho, porque é muito fechado o meu motor. Quase não tem espaço pra colocar o braço. Fiz com esse pincel aqui, ó. Pincel já próprio pra lavagem de motor, lavagem por dentro do carro. Usado bastante em estética de carro, né? Cara, o resultado ficou bem bonito. Se liga. Bem topzão. E é isso aí, rapaziada. Fiz em casa mesmo. Vocês podem ver que não é difícil, mas vocês têm que ter muito cuidado pra limpeza do motor, pra não deslocar fio, pra não tirar mangueira do lugar. bem com cuidado mesmo, mas... E vocês conseguem fazer em casa, mano. Motorzão limpo. Pela primeira vez que eu tô lavando o motor do Polo, em casa. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. E é nóis. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.